Em meus sonhos eu vi O dia em que a terra parou Em meus livros eu li Sobre o dia em que a terra parou Em meus discos eu ouvi Sobre o dia em que a terra parou Em meus projetos eu planejei O dia em que a terra parou Em meus pertences eu tive O dia em que a terra parou O dia em que a terra parou